A realização do ser absoluto, ou seja, Brahma Gnana, não é algo inatingível para um leigo como eu? Brahma Gnana não é um conhecimento a ser adquirido a fim de se obter a felicidade. É da perspectiva ignorante que se deve desistir. O eu que você quer conhecer é, na verdade, você mesmo. A sua suposta ignorância causa o seu sofrimento desnecessário, como o sofrimento dos dez homens tolos que lamentaram a perda do décimo homem, que nunca tinha se perdido. Na parábola, o décimo homem tolo atravessa um rio, e após chegar do outro lado, ele quer garantir que todos os outros realmente atravessaram insegurança. Um dos dez começa a contar, mas esquece de se incluir enquanto conta os outros. Só estou vendo nove. Tenho certeza de que perdemos alguém. Quem foi? Diz ele. Você contou corretamente? Pergunta outro e conta também. Mas ele também conta somente nove? Cada um dos dez homens conta apenas nove, sem se incluir. Somos apenas nove. Todos concordam. Mas quem está faltando? Perguntam-se eles. Todos os esforços para se descobrir quem é o indivíduo que está faltando fracassaram. Quem quer que tenha sido, ele se afogou, diz o mais sentimental dos dez. Nós o perdemos. Ao dizer isso, ele cai aos prantos e os outros fazem o mesmo. O andarilho vê o grupo chorando na margem do rio. Compadece-se e pergunta o que aconteceu. Eles contam o que aconteceu. Dizem que depois de se contarem várias vezes, não conseguiram achar mais do que nove homens. Ao escutar a história, mas vendo os dez homens na sua frente, o andarilho entende o que aconteceu. Para que eles entendam sozinhos que são realmente dez, que todos tinham sobrevivido à travessia, ele diz que cada um de vocês conte sozinho, mas um depois do outro em sequência. Um, dois, três e assim por diante. Enquanto eu toco cada um para que todos tenham a certeza de que foram incluídos na contagem. E somente uma vez. Assim, o décimo homem que está faltando será encontrado. Ao escutarem isso, eles se alegram com a possibilidade de encontrar o sujeito perdido. E aceitam o método sugerido pelo andarilho. Enquanto o bondoso andarilho toca um homem de cada vez, o tocado se conta em voz alta. Dez. Diz o último homem ao ser tocado na sua vez. Surpresos, ao se olharem, eles dizem, nós somos dez. E agradecem ao andarilho por ter removido o sofrimento deles. Essa é a parábola? De onde o décimo homem veio? Ele estava perdido em algum momento? Será que o grupo aprendeu algo de novo ao descobrir que o décimo homem esteve sempre presente? A causa do sofrimento deles não era a perda real de ninguém. Era a sua própria ignorância. Ou melhor, a mera suposição de que um deles estava perdido. É a mesma coisa com você? Realmente não existe nenhum motivo para você estar triste e infeliz. Você mesmo impõe limitações à sua verdadeira natureza de ser infinito e depois chora por ser uma criatura finita. Em seguida, você inicia uma prática espiritual qualquer para transcender limitações inexistentes. Mas se a sua prática espiritual adota a existência de limitações, como ela o ajudará a transcendê-las? Portanto, eu digo para que você descubra que é realmente o ser puro e infinito, o eu. Você é sempre esse eu e nada além desse eu. Então, você jamais pode ignorar o eu. Sua ignorância é uma mera ignorância imaginária. Assim como a ignorância dos dez tolos a respeito do décimo homem perdido. Foi essa ignorância que fez com que eles sofressem. Descubra, então, que o verdadeiro conhecimento não cria um novo ser para você. Ele apenas remove a sua ignorância ignorante. A bem-aventurança não é acrescentada à sua natureza. Ela é meramente revelada como seu verdadeiro estado natural, eterno e imperecível. A única maneira de se livrar do seu sofrimento é conhecendo e sendo o eu. Como isso pode ser inatingível? Por mais que Bhagavan nos ensine, não conseguimos entender. As pessoas dizem que não conseguem conhecer o eu, que é onipresente. O que eu posso fazer? Até a menor das crianças diz, eu existo, eu faço, isso é meu. Então, todos entendem que a coisa eu sempre existe? É apenas quando esse eu está presente que há a sensação de que você é o corpo. De que ele é Vekana, de que este é Ramana e assim por diante. Para saber que o que está presente, visível, é o próprio eu da pessoa, é preciso procurar com uma vela? Dizer que não conhecemos a verdadeira natureza do ser, que não é diferente do próprio eu da pessoa, é como dizer, eu não me conheço. Mas como se alcança esse estado? Não há uma meta a ser alcançada. Não há nada a ser alcançado. Você é o eu. Você sempre existe. Nada mais pode ser atribuído ao eu além da sua existência. Ver Deus, ou o eu, é apenas ser o eu, ou você próprio. É como um homem estar no Ramanashra e perguntar quantos caminhos existem para chegar ao Ramanashra. E qual o melhor caminho até lá. Tudo que se pede é que você abdique do pensamento de que você é este corpo e todos os pensamentos sobre coisas externas ou o não eu. O que é o ego? Como ele está relacionado ao eu real? O ego aparece e desaparece. É transitório, enquanto o eu real é permanente. Apesar de você, na verdade, ser o eu real, você identifica erroneamente o eu real com o ego. Como esse erro acontece? Veja realmente se ele aconteceu. É preciso sublimar o ego no eu real? O ego nem sequer existe. Por que ele nos perturba? Para quem a perturbação existe? A perturbação também é imaginada. A perturbação e o prazer são apenas para o ego. Por que o mundo está tão envolvido na ignorância? Cuide de si mesmo. Deixe que o mundo cuide dele mesmo. Veja o seu eu. Se você é o corpo, então também há o mundo grosseiro? Se você é espírito, tudo é somente espírito? Isso é aplicável a um indivíduo. Mas e os demais? Faça isso primeiro. Então veja se a pergunta surge depois. Existe a vidya, ignorância? Para quem? Para o ego. Sim, para o ego. Remova o ego e a vidya desaparece? Busque isso. Assim o ego desaparece e apenas o eu real permanece. O ego que professa a vidya não poderá ser visto. Não existe a vidya na realidade. Todos os textos sagrados têm o objetivo de provar a inexistência de a vidya. Como o ego surgiu? O ego não existe? No caso contrário, você admite dois eus? Como pode existir a vidya na ausência do ego, se você começar a investigar, será descoberto que a vidya, que já é inexistente, não existe. Ou você dirá que ele fugiu, a ignorância pertence ao ego, a ignorância pertence ao ego, o que você pensa no ego e também sofre? O que é a ignorância mesmo? Aquilo que é inexistente? No entanto, a vida mundana requer a hipótese de a vidya. A vidya é apenas a nossa ignorância, nada além disso. É a ignorância ou esquecimento do eu. Pode existir escuridão diante do sol? Simularmente, pode existir ignorância diante do eu auto-evidente e luminoso? Se você conhecer o eu, não haverá escuridão, ignorância e sofrimento. É a mente que sente a perturbação e o sofrimento. A escuridão nunca vem ou vai. Veja o sol, assim não haverá escuridão. Similarmente, veja o eu e assim você descobrirá que a vidya não existe. Como o irreal surgiu? O irreal pode surgir do real? Veja se ele surgiu. Não existe nada em real usando outro ponto de vista. Somente o eu existe. Quando você tenta localizar o ego, que é a base da percepção do mundo e de todo o resto, você descobre que o ego não existe de maneira alguma, nem toda essa criação que você está enxergando. É crueldade que Lila, o jogo de Deus, torne o conhecimento do eu tão difícil. Conhecer o eu é ser o eu. E ser significa existência, a sua própria existência. Ninguém nega a própria existência, assim como ninguém nega os olhos, embora não consiga vê-los. O problema é o seu desejo de fazer do eu um objeto, assim como você faz dos seus olhos objetos ao colocar um espelho na frente deles. Você está tão acostumado à objetividade que perdeu o conhecimento de si mesmo, simplesmente porque não é possível fazer do eu um objeto. Quem conhece o eu? O corpo inconsciente pode conhecê-lo? O tempo inteiro você fala do seu eu e pensa nele. Mas quando eu perguntei, você negou ter conhecimento a respeito dele. Você é o eu, mas pergunta como ser o eu? Então, onde está a Lila de Deus? E onde está a sua crueldade? Por causa dessa negação do eu pelas pessoas, as escrituras sagradas falam de Maia, Lila, etc. A minha realização ajuda os outros? Sim, certamente, é a melhor ajuda possível. Porém, não existe outros para serem ajudados, pois um ser realizado enxerga apenas o eu, assim como o Ourives, estimando o ouro de várias joias, enxerga apenas o ouro. Quando você se identifica com o corpo, apenas as formas e os formatos estão presentes. Porém, quando você transcende o seu corpo, os outros desaparecem, assim como o seu corpo consciência. É assim com plantas, árvores, etc? Elas existem separadas do eu? Descubra! Você acha que as enxerga. O pensamento é projetado do eu para fora. Descubra de onde ele surge. Os pensamentos não surgirão mais, e somente o eu restará. Entendo teoricamente, mas as plantas e árvores continuam presentes. É como um cinema. Existe a luz na tela e as sombras que se movimentam rapidamente impressionam a plateia, como a encenação de uma peça. Se na mesma peça a plateia também é mostrada na tela, como parte da exibição, o observador e o observado estarão na tela. Aplique isso para si mesmo. Você é a tela. E o eu criou o ego. O ego tem seus grupos de pensamentos que são mostrados como o mundo, as árvores e as plantas sobre as quais você está perguntando. Na verdade, tudo isso é apenas o eu. Se você enxerga o eu, descobrirá que ele é encontrado em tudo, por todo canto e sempre. Nada existe além do eu. Sim, continuo entendendo, apenas teoricamente. No entanto, as respostas são simples, bonitas e convencêndes. Até mesmo o pensamento eu não realizo é um obstáculo. Na verdade, somente o eu existe. Nossa natureza real é múlti, mas estamos nos imaginando escravizados e nos esforçando ao máximo para alcançar algo que sempre fomos e somos. Um exemplo deixará mais claro. Um homem vem dormir nesse salão. Ele sonha que está fazendo uma viagem pelo mundo, passando por montes e vales, florestas e campos, desertos e mares, percorrendo vários continentes. E depois de muitos anos cansativos e desgastantes, ele volta para esse país, alcança Tiruvannamalai, entra no ashram e chega ao salão. Bem, nesse momento ele acorda e descobre que não se moveu um centímetro, que estava dormindo onde se deitou. Ele não voltou ao salão depois de um grande esforço. Ele está e sempre esteve no salão. É exatamente isso. Se perguntam, por que, se somos livres, imaginamos estar presos? Eu respondo, porque estando no salão você imaginou que estava numa aventura pelo mundo, atravessando montes e vales, desertos e mares. é tudo a mente ou maia. Então, como a ignorância dessa única realidade surge, infelizmente, no caso do Agnani, aquele que não realizou o eu? O Agnani enxerga apenas a mente, que é um mero reflexo da luz da pura consciência que surge do coração. O próprio coração ele ignora, por quê? Porque sua mente é extrovertida e nunca buscou sua fonte. O que impede que a luz infinita e indistinguível da consciência que surge do coração se revele para o Agnani? Assim como a água no vaso reflete o enorme sol no interior dos limites estreitos do vaso, as vásanas ou tendências latentes da mente do indivíduo, agindo como um meio refletor, capturam a luz onipresente e infinita da consciência que surge do coração. A forma desse reflexo é o fenômeno chamado de mente. Ao enxergar apenas esse reflexo, o Agnani se engana e acredita que é um ser finito, o jiva, o eu individual. Quais os obstáculos que impedem a realização do eu? São os hábitos da mente, as vásanas. Como superar os hábitos mentais? Realizando o eu. É um círculo vicioso. É o ego que cria essas dificuldades, levantando obstáculos e depois sofrendo com a perplexidade dos paradoxos aparentes. Descubra quem pergunta e o eu será encontrado. Por que essa prisão mental é tão persistente? A natureza da prisão é meramente o pensamento prejudicial que emerge. Eu sou diferente da realidade. Como ninguém pode se manter separado da realidade, rejeite esse pensamento onde quer que apareça. Foi cerca de seis semanas antes que eu deixasse madura de vez que aconteceu a grande mudança em minha vida. Foi bastante inesperado. Música Música Obrigado.